É uma festa mais organizada, mais bonita que a gente já fez aqui na nossa cidade, tá? Tá de parabéns, obrigado por ter vindo, eu tô muito feliz por ter recebido o senhor aqui na nossa cidade, você vê a nossa cidade, tá de braço aberto, e o nosso amigo José, nosso campeonato, parabéns pelo evento, você tá de parabéns pelo evento, meu ministro. Nós aqui, que é uma cidade que é composta aqui mais ou menos pelos 70 a 80% de maraíns, eu não sou maraíns, mas minha família é maraíns, então a gente tá num sangue só, a gente faz parte disso. Então, você vai ter um convívio na cidade, e vamos assistir a festa, não vou falar muito, mas a gente sente que você tem feito um bom trabalho com a cidade de Passão de Pedra, e a gente sente porque a gente vê o caminho do povo com você, a gente vê todo mundo quando você chegou e aquele abraço, aquele carinho, todo mundo que está fora, isso é porque você tem feito um bom trabalho na cidade de Passão de Pedra. que querem ir lá conhecer, já fui muitas vezes lá de Passão de Pedra, que é 30 pontos quilômetros, mas nunca tive oportunidade de ir em Passão de Pedra, mas já faço um compromisso com a próxima oportunidade de ir lá conhecer a sua cidade, tá? Obrigado.